Pareceu, tô descontando em bicada, tá escrito em minha testa Que Givanildo só presta pra levar chifre mais nada Galego tri na estrada, me diga se já gostou Sou poeta, veterano, sou Vanildo a boiador E uma galega que eu tinha, foi ele que caiu Sou Vanildo a boiador, que eu já sei pra onde eu vou Vou fazer de improviso, vou esquentar o motor Que tu beijou tanta nega que o pau da venta afimou Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da varejada Galego o meu amigo, meu irmão e camarada Com ele a gente tem tudo, sem ele nós não tem nada Givanildo a boiador, cantando minhas toadas E agora quer enganchar, e o povo vão escutar O calor da varejada, meu amigo, camarada Essa aqui agora chegou, vou dizer para o senhor Vou assinar no papel, vou respeitar meus amigos Abraçado com seu Zé Tem a nega de respeito em casa e uma quenga no cabaré Eita, poeta, rio Esse aqui se chama Tico É cabra que eu bote fé Meu amigo, venha pra cá Pagar aqui meu café Esse aqui não joga bola Mas é filho de Pelé Coeta Rivanildo, apoiador Maracé da Galinha, São Caetano É quem tá aqui hoje É o Coeta Rivanildo, apoiador Na filha de São Vicente Que conta a jumenta que você amansou Vou fazer de improviso Que eu já sei pra onde eu vou Se eu errei eu não sei Foi o galego quem mandou Receba um porta-abraço de Givanildo da boiador Tem um carro Que eu digo ao pessoal Eita que cavalo ruim Sei que ele não é legal Ele só dá pra fazer vergonha E fazer vaqueiro passar mal Seu cavalo não é legal E o dono é um bacural Viva o ninho da boiador Fazendo o vestido legal E eu vou deixar de maltratar Só eu vou entrar no pau Oi Rivanildo